O prefeito Roberto Justus recebeu a nossa equipe lá no seu gabinete e um dos assuntos da entrevista foi os cursos de qualificação de mão de mão de obra que está sendo oferecido de graça para a população. Isso é muito interessante, né? São 80 vagas disponíveis e para participar os interessados devem fazer as suas inscrições que já estão abertas e os cursos acontecem nos sábados aqui em Guaratuba. Vamos então com esta matéria. Muito importante, ainda mais quando a gente tem aí num horizonte bastante próximo a construção da ponte sobre a nossa Bahia com uma perspectiva de geração de centenas de empregos aqui em Guaratuba, né? Evidentemente, portanto, que só não vai conseguir uma vaga quem não estiver qualificado. E aí cabe à prefeitura, nessa parceria com o governo do estado, qualificar, preparar toda essa mão de obra para que a nossa população seja a primeira a ser atendida por essas novas vagas, né? Então, Guaratuba é uma cidade turística que tem aí na gastronomia um grande potencial e nós precisamos sempre ter um serviço de oferta de alimentos bastante qualificado para que não cause nenhum tipo de... Não assuste nenhum turista, né? Que nem o turista não passe nenhum aperto aqui conosco. Então, hoje nós estamos abrindo aí as inscrições para o curso de aperfeiçoamento na manipulação dos alimentos e um outro curso também de aperfeiçoamento na armazenagem dos alimentos. São dois cursos presenciais que vão acontecer no dia 20 de maio, ali na escola Olga Silveira. É gratuito, pessoal, então não tem desculpa. Agradecendo mais uma vez a parceria com o Senai, que está oferecendo tudo isso sem nenhum custo para o município, também nenhum custo para os alunos, né? Essa parceria vai levar a outros novos cursos gratuitos também para a população? Sem sombra de dúvidas. Nós temos estes que já estão programados, um para o dia 17 de julho, que é a qualificação em eletricista industrial, que vai ser semi-presencial. O do dia 5 de agosto, que será para aperfeiçoamento em cuidados e conceitos básicos de eletricidade. E outras parcerias que também poderão surgir junto com o governo federal, para que a gente possa, tão logo comecem a acontecer os chamamentos de mão de obra para a construção da ponte e também para aqueles serviços que são complementares à empresa que está fazendo a obra, né? Sejam preenchidos com trabalhadores aqui de Guaratu. As inscrições podem ser feitas na Agência do Trabalhador. Empresários também podem inscrever funcionários para essa qualificação profissional. O gerente da Agência do Trabalhador, o Adelar Feijó, fala quais os documentos são necessários para esta inscrição. Os documentos são RG, CPF, comprovante de endereço, tá? O endereço é da rua Carlos Cavalcante 278, em frente, tabulato de notas aqui no centro, ao lado da prefeitura. Também gostaria de falar aqui, ressaltar, já que o prefeito já comentou ali, deixar aí a oportunidade aos nossos empresários, hoje, Guaratu, que são do Ramos de Alimentos, que tem restaurante, as coisas, para ter a oportunidade de eles qualificarem a mão de obra que hoje eles têm dentro do comércio. Porque muitas vezes eles não têm muita mão de obra qualificada, acabam não contratando, né? Mas tem a oportunidade de eles qualificarem o que eles têm lá.